Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Magníficos, e é um prazer estar com você aqui. Agora, vou te dar uma missão. Caso não esteja, faça agora o login da sua conta aqui no YouTube. Dessa forma, você poderá se inscrever no canal e assim deixar o seu like. Pronto, já realizou a missão? Então vamos ao vídeo. Na primavera de 1988, um avião comercial com 95 pessoas a bordo repentinamente perdeu uma parte do topo da fuzilagem quando voava a cerca de 7.315 metros sobre as ilhas havaianas. O filme é um relato dos eventos ligados ao incidente e do voo apavorante que se seguiu. Embora certos personagens sejam fictícios, este filme foi feito com a colaboração e segundo relatos das pessoas que estavam a bordo. Fevereiro de 1988 Paradais 228, pista livre. Permissão de aterrissagem, pista esquerda. Aconselhável a aterrissar em duas horas, dois quilômetros e meio, manobra 1500. Paradais 228, me dê flaps 15. Cabine despressurizada, ativado oxigênio de emergência. Tudo bem. Oxigênio de emergência, ativado. Paradais 228, nós estamos em despressurização rápida da Rabine. Fogo no motor 2. Número 2, puxe o manche número 2. Manche número 2. Acione o instintor de incêndio, mudando para a direita, puxe. Acionado o instintor de incêndio. Paradais 228, está se aproximando, confirme despressurização. Paradais 228, estamos em despressurização rápida da Rabine, seguida de fogo no motor número 2. Paradais 228, mantenha calma, cheque combustível. Paradais 228, informando. Temos 75 passageiros, 5 tripulantes, tanque cheio, 3700 quilos. Certo, revisa o sistema de incêndio. Oh oh, estamos com problema hidráulico. Hidráulico? Desculpem, amigos. Temos de parar. Temos um problema de mau funcionamento no computador. Acho que já vão pegar no meu pé. Relatório técnico, por favor, faça um relatório do simulador 9. Relatório técnico do simulador 9, por favor. Estavam indo para lá, não estavam? É mesmo? Nossa, não percebi. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Ah, não. Eu sempre pratico aterristagens com motores em pane, não hidráulicos, rombos na fuselagem, mas não tudo de uma vez. E está zangado por causa disso, senhor velho? Acertou e cheio. É muito difícil controlar três grandes emergências no simulador ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? Foram só duas. É mesmo? Onde aprendeu a contar? O que acha disso, Bob? Uma despressurização rápida não chega a ser um problema a 3.047 metros de altitude. Está certo. Porém, foram só duas emergências, senhor Mellick. Consciência é a chave do negócio. Além disso, não faz nenhuma diferença quantas emergências você tem que controlar. Quando está lá em cima de verdade, é melhor ser capaz de manejá-las por ordem e importância. E você tem que simplesmente ficar alerta. Eu só estava seguindo as regras. Você tem que ser capaz de combinar regulamentos com bom senso. Você tem de usar a cabeça, tem de pensar, ser capaz de priorizar e valorizar o que é essencial. Espera, 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 espera. Escuta, escuta. Eu cumpri 100 missões no Vietnã. E estou aqui para te dizer. Quando isso acontece, é melhor estar preparado. Porque está pilotando um avião. E não simplesmente dirigindo um ônibus. Espere aí. Estamos indo muito bem até agora, não estamos? Não, vocês estão indo bem. Mas é bom que pensem sobre o que estamos falando aqui. Só isso. Sr. Brandt, por favor, ligar para seu escritório. Sr. Brandt, por favor, ligar para seu escritório. Aquele cara nunca faria aquilo em combate. Pelo menos não na marinha. Mas não posso falar sobre a força aérea. Ah, ele se daria muito bem na força aérea se tivesse sido treinado ao invés. Ah, é? Por que está falando isso? Queria ser o instrutor dele? É. Não, como você. Eu costumava ser bom com os meus alunos. Voo 243, pouso de emergência. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Versão Brasileira Master Sound Transcrição e Legendas Pedro Negri Senhorita, não nos conhecemos em algum lugar? Não, eu acho que não. Será que posso lhe pagar um drink? O que você está fazendo aqui? Pensou que estivesse voando. Meu coração não pode ficar longe de você. De jeito nenhum. Eu estou em duas rodas. Para onde está indo? Bimis, espera aí. Eu quero te mostrar uma coisa. E aguarde, policial. Bimis, espera aí. Você vai gostar de ver isso. Olha. O que? Está para a Dyson? Aham. Pediram para entregar para você. Qual mesmo para mim? Primeiro oficial Tompkins, parabéns. Notificamos que irá fazer o treinamento para a comandante aeronáutica a partir de maio de 1988. Legal. Estava na hora, Mimis. Nove anos, nove anos. Você entrou para a história como a primeira mulher copiloto da Paradise. E agora será a primeira comandante. É, como meu pai dizia. Ninguém imagina uma mulher como comandante de voo. Todo mundo fica sempre cobrando. Eu não vou te cobrar coisa alguma. Oh, Ana. Bom, vamos vou para a corrida. Quem perder vai pagar o almoço, certo? Ei, ei. Você foi promovida. Você que tem que pagar. Correia. Ana. Mãe, o que é uma cruz voadora? Que tipo de cruz? Voadora. A que diz que o vovô foi homenageado com uma cruz voadora. Deixa eu ver isso. Eu pensei que estivesse me desenhando. Onde o foggy pegou isso? Das coisas da tia Julie que foram deixadas essa tarde. Ela disse que te avisou. É um dos velhos cadernos de rascunho da mamãe. Ai, como ele está bonitão aqui. Ele foi um herói, mamãe? Ele foi, sim. Eu devia ter a sua idade quando esta foto foi tirada. Sabe, eu me lembro muito bem. A banda estava tocando. Todos muito felizes. Depois da cerimônia, fomos até a praia fazendo piquenique. Carotas podem ser heróis? Claro que podem. Você já foi herói alguma vez? Não. Mas você tem um uniforme. Só o uniforme não basta aqui. E aí? O que você acha? Eu acho que deveria continuar voando. Mas quem te perguntou isso, hein? Foi você. Não, não para receber essa resposta. E vamos indo que está na hora. Eu disse a vovó que pegaremos sua irmã e já estamos atrasados. Para 10 e 257, verifique que pista livre para a derrissagem. Parece que tem um 19 ainda na pista. Verifique 257, pista livre para a derrissagem. 257, pista livre. Já pode aterrissar. Pista 8 à esquerda, repito, já pode aterrissar. Obrigada. Para 10 e 257. Para 10 e 257. Para 11 e 257. Para 11 e 257. Para 11 e 257. claro quando for para o treinamento mês que vem provavelmente terá que ser mais intuitiva sabe o que quer dizer não tenho muita certeza não faz coisa você será ótimo piloto e será uma ótima comandante é só alguns rapazes como aquele da torre que você viu quando chegamos vão tentar acho que não terei problemas você acha mesmo poucas mulheres são mais capazes do que os homens sabe o que eu quero dizer olha tem que confiar em você mesma lembrarei disso me desculpe se fiquei na defensiva vai voar amanhã só se eu não jogar golfe mimi oi que dá uma cerveja quando sairmos ah não entendi só que daqui a meia hora ótimo pego uma mesa você já escolheu aqueles quadros que te mostrei no almoço já escolhi os que eu gostei você está bem claro porque por que parece que você não está aqui hoje foi uma coisa que o bj me falou que me fez pensar na força aérea de novo dá para levantar aquela vela para mim e os garotos que treinei depois foram para o vietnã me deu vontade de estar no combate novamente ainda bem que não foi você sempre fez tudo que a força aérea te pediu para fazer é mas eu sempre imagino como me sairia lá de novo eu não sei que eles estejam no lugar obrigado a cerveja e como mantém a forma que eu vivo correndo então eu me dou o direito de comer de tudo o que você faz eu preciso me controlar pintando de novo acho que estou deixando minhas filas maluquinhas quero uma exposição posso ver hoje é seu último voo como copiloto não é eu vou completar a última viagem amanhã na cadeira direita com o pai e depois será promoção qual é o seu voo 243 a última etapa 243 mas é meu voo jura é já decorou as normas randall disse que eu falo nelas até dormindo o que você acha bom eu não entendo muito de artes mas está ótimo nada pode dar errado com um quadro tão lindo desses obrigada estou me identificando também que às vezes penso que é uma fuga entende brindemos arte não a comandante mimi tomics e aí e aí e aí e aí 11h30. Combinado. Chris me deu umas dicas ontem. Eu só queria mostrar a ele que eu entendi. Mimi, você não tem que provar nada para o Chris e nem para ninguém. Eu sei. E ele também. Paradise 243. Torre de controle de Hillel. Descendo a 609 metros. Radar de vetores com livre acesso para aterrissagem 8. Paradise 243. Descendo de 5181 para 609. Comandante 140. Aterrissagem 8. Paradise 243. Permissão para aterrissagem. Pista livre. Quer dizer que vai deixar a cadeira da direita? Mais uma viagem. Eu estou fora dela, Bob. Eu estou fora dela. Torre de controle. Paradise 243. Temos visibilidade da pista. 243 à vista. Acesso livre. Aterrissagem 8. Pendo a pista de acesso. Aterrissagem 8. Daqui a pouco. Escuta. Já que falta só uma viagem para ser comandante, por que não faz o percurso para Ronalulu também? Parece uma boa ideia. Hello, 3 e 5 Obrigado pela carona, Vic. Tenho uma boa viagem, Tony. Acabou, tchau. Obrigada. 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 Obrigada, hein? O que é isso? Biscoitos são para passageiros da primeira classe, não para aeromoças famintas. Está bom, se detome. Um pouco de fome não mata ninguém. Agora, rápido, arrumando tudo antes dos passageiros subirem a bordo. Sim, senhor. Espero que goste de feijão português. É só o que eles têm. Nada mal. Isso me lembra... Do meu jantar de ontem. Ah... Não sei, não. Não gosto nada de perder uma copilota que sabe como manter o seu comandante tão bem alimentado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... Vem para os meus queridos quadris. Isso é porque você é minha esquadrista para a daia. O quê? Será que ela vai continuar assim quando for promovida a comandante? Só se você se comportar. Olha lá o nosso avião. É aqui. Você está indo. Está bom? Combustível? Checando. 1.520 kg. Não fume, aperte o síntese. Automático ligado. Logo ali no voo. Obrigada. Você está indo. Eu sei o que está indo. Sente-se. Fique tranquilo. Obrigado. Com licença. Pronto. É meio complicado colocar as malas aí. Muito obrigada. Michele, eu sou o Doug. Trabalho para a agência de turismo Pan-Oceanic. Estou de férias e achei legal voar com vocês. É um prazer conhecê-lo. Os lugares não são numerados. Fique à vontade. Após a colagem serviremos um drink. Eu já sei como funciona. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigada. Você gostou de conhecer Hillel? Sim, eu fui ver um vulcão de verdade. Que lá o é? É um helicóptero. Foi chocante. Acredito que sim. Até já. Tchau. Oi. Oi. Dá licença. Dá licença, por favor. Dá licença para o Tui. Dá licença. Oi. 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 Alô. Oi. Alô. Oi. Eu sou o Tui. Danço no Lick Lick. Já me viu lá? Não. Eu acho que não. Não sabe o que está perdendo. É. Quer ajuda? Não sei. Você tem uma poltrona maior? Infelizmente, não. Mas um cinto maior eu posso arrumar. Coloque sua mala embaixo do assento, por favor. Obrigada. O que está fazendo aqui? Pensei que estivesse em lua de mel. Nós estamos indo para casa. Jeff tem de voltar ao trabalho. E eu já tenho escala no Parabéns e para esta semana. Ah, eu vou voar todos os próximos fins de semana. E aí, como vão as coisas? Bem. Pena que foi pouco. Nós vamos para o Vale do Aipel. Ai, que legal. Não acham que é o lugar mais bonito do mundo? Não. Não conhecemos os saímos do quarto. A não ser para o café da manhã. Tudo bem, crianças. Mais tarde eu quero saber tudo, ok? Estão todos a bordo, num total de oitenta e oito passageiros. Obrigada. Precisam de mais alguma coisa? Não, obrigada. Tá bom. Para 10243 para a torre, oitenta e nove passageiros, cinco tripulantes. De acordo com a estimativa de dados, o peso é correto para a decolagem. Aloha, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a bordo do voo 243 com destino a Onolulu. Neste momento, pedimos que verifiquem seus cintos de segurança e certifiquem-se de que estão bem fechados. Para fechar, é só juntar as duas extremidades e encaixar. Para abrir, é só levantar a tampa. O folheto localizado no encosto da poltrona à sua frente traz as regras de segurança morta. Recomendamos que leiam antes de declarar. Atenção. É horrível quando alguém fala alguma coisa e ninguém traz atenção. Quando chegarmos em casa, você deixa uma lingerie bem bonita. Faz o seu discurso e vai ver como presta atenção. Se soltarão automaticamente. Torre de hilo, paradise 243. Pede para rastrear e orientar até a Onolulu. Paradise 243. Rastreamento para decolagem 8. Verde 090 a 1.2. Altitude 2998. Câmbio para 10243. Decolando. ISMÃO. Câmbio para DRAMIDA. Apanema. BORning porだ مع一次 biologia. TEMまず do星raützenda. A CIDADE NO BRASIL 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 Demais! Paradaise 243, saída de Ilô. Estão a 3.218 quilômetros ao sul de Ocala. Contatar Centro 119.3. Câmbio 119.3. Torre de Honolulu, aqui é Paradaise 243. Subindo a um terço para um voo de nível 240. Paradaise 243, prossegue direto de Ocala, Lanai. Direto, Lanai. Entramos numa turbulência. Melhor ligar o sinal de ofertar os cintos. É, senhor. Daria pra ficar sentado. São ordens do comandante. Que tal uma cerveja? Claro. Qual você prefere? Light ou comum? Não, não, não. Estou dizendo em uma rua, Michelle. Você pode me dar essa honra? Não, eu acho que não. Obrigada. Senhoras e senhores, na altitude de cerca de 7.000 metros. O voo 243 está no horário e pousaremos em Honolulu em aproximadamente 27 minutos. Obrigada. Obrigada. Com licença, a senhora... Qual o problema, filho? Você tem que terminar? Jane, não sei. Tome conta aqui. Alucina? Pois não. Estão defendendo. Está tudo bem? Acho que não. Olha lá. Não, 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 não. Não, não! Não, não! Não, não! Paradais 243, Torre de Mululú. Você está a 3.2 km fora do curso. Por favor, verifique os instrumentos, camper. Torre de Mululú! Querido, querido! Paradais 243, descendo a 240. Destressurização clássica. Alerta! Alerta de emergência! Alerta de emergência! Procure um supervisor e informe sobre uma emergência entre a Grande Ilha e Maui, sem confirmação ainda. Vou falar com o Maui, talvez saiba de alguma coisa. Maui responda, Torre de Mululú. Não adianta! Desculpa aqui! Não vai ajudar! O sistema não está funcionando! Não vai ajudar! Vou jogar! Vai! 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 Não! 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 Bob, você está vendo? Bob, está me ouvindo? Torre de Honolulu. Perigo. Estão me escutando? Paradares 243. Paradares 243. 32 quilômetros a oeste de Mackina. Descompreensão rápida da cabine. Descendo a 19. Alerta de emergência. Câmbio. Repito. Perigo. 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 Câmbio. Vamos agora. Ninguém vai salvar você. Tem que salvar a si mesmo. Controle seu avião. Controle seu avião. Não deixe que isso soliente você. Atenção, Paileu. Mantenha o controle. Espere, espere. Agora vamos. Vamos. Não temos o dia todo. Devagar, devagar. Isso, isso. Muito bem, garota. Vamos de volta para a base. Leve-nos de volta para a base. Tudo acontece rapidamente no avião. Você está perdendo o título. Base da Força Aérea de Banksy. Mas, capitão. Ocorro em 1972. Procurando uma referência. Mas se você continuasse a fazer isso, nós estaríamos na lama nesse momento. Você tem que tomar a dianteira do avião. Lembre-se que você controla tudo sozinho lá em cima. A 900 km por hora, 16 por minuto, rapidamente você acabará em metal retorcido. Não há salvação. Sim, senhor, eu sei disso. Mas quando a asa direita começou a cair e eu acionei os freios, sabe? Eu fiquei um pouco tenso, entende? Você focalizou um problema em vez de pilotar um avião. Agora a única saída para seguir em frente é conhecer os procedimentos de emergência. Não há tempo para pensar, garoto. Senhor, eu comecei a checar os instrumentos. Mas tive que enfrentar dois problemas que dificilmente ocorrem juntos. Não deu para controlar. Estou aqui para ensinar vocês como é importante ficar vivo. Antes de entrar no combate, você tem que estar ciente de que existe muito mais a saber sobre um avião do que apenas pegar um volante ou um leme. Dá para me dizer como estão todos lá atrás? Eu não sei, mas o lado esquerdo da fuselagem é que os rios se romperam. Eu vou tentar aterrissar em Maui. Eu vou tentar contato pelo rádio número dois. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Eu acho que estou indo mais! Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pai! Ai! 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 E não temos mais E.R. e nem combustível. É, eu já sei. Você quer que eu deixe fazê-lo funcionar? Podemos tentar, mas acho que isso chugaria outra parte da fuselagem. Pelo painel, eu vou estar aqui. Acho que o painel está empenhado. É, ligue o botão de voo. Jack. Impulso inicial, não responde. Estou ativando. Vamos, meu bem. Vamos. Vamos, força. Vamos, vamos. Vamos lá. Temos que dar um jeito nisso. Já tentamos fazer isso no simulador. Só que agora é para valer. Você não queria ser um piloto de teste? Isso não é exatamente o que eu tinha em mente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Torre Maui. Aqui é para trás de dois quatro três. Torre Maui. Aqui é para trás de dois quatro três. 106 anos de serviço, incluindo o passeio ao Vietnã. Três corações... Chopeu Barracks, Havaí, 1966. O oficial Gilberto Kinroda. Oh, pai, você está ótimo. Estamos tão orgulhosos. Só que agora não é mais assim, minha filha. O exército dá muitas idades. Ah, não tantas. Ou o suficiente. Mas a sua é especial. Faz parte do trabalho. Ah, é? Então é assim que você pensa? Até mesmo quando voa num helicóptero e atira em você, não fica com medo? Sempre. Mas não tem outro jeito. Se você não fizer, os inimigos podem te ferir. Você faz o que tem que fazer e reza para dar certo. E se não der certo? Se não der certo? Pelo menos você tem tudo. Oh, meu Deus. E agora, se não der certo. E agora, a chance ou não é Right-ARA por nós? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah... Ai... Ah... 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 Não, não, não. Não, não, não. Por favor, assiste, minha amiga, se cuore, por favor, se cuore, firme, por favor. Se cuore, por favor, aguente, firme, aguente. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que beleza, estamos com o motor só, o teto foi pelos ars, os caras só se preocupam com o número do voo. Aqui é Paradaise 243. Eu diria que esse voo é o 243. Por que seria o 243 chegando aqui? Paradaise 243, Paradaise 243, Torre de Maui, informe sua posição. Solicite resgate na linha de emergência. Diga-se, diga, diga que estamos com aterrissagem forçada do Boeing 737. Precisamos priorizar o atendimento. Priorizar o atendimento? Por que? Tem uma bomba na via? Como saber? Pegue esse telefone e notifique o Nululu que temos uma emergência em mãos e que pode ser fatal. Tudo bem. Paradaise 243, aqui Torre de Maui. Equipamentos de resgate providenciados. Tenho que isolar a área para seu pouso. Altitude 2999. Certo, Torre entendido. Atenção, pessoal. Temos um 737 em estado de emergência com problema de despressurização. Aterrissando na pista 2. Mexa-se. Vamos correr. Atenção, pessoal. Me, eu acho que não é. Não, não, não. S2994. Colocar em situação atual. Por enquanto, ainda estamos aguentando bem. Não tem que se preocupar. O avião é bem capaz de se despedaçar antes de chegarmos. Paradaíse 243 aqui, Torre de Maui. Só para confirmar se o sinal de chamada é 244 ou é 243. Droga. É 243. Paradaíse 243. Calma, Mimi. Eles vão conseguir. Até lá, quem vai se importar? Entendido, 243. Plano de aterrissagem na pista 2, sem possibilidade de mudança. Paradaíse 243. Por favor, se a gente me ajuda, se consegue. Eu preciso de uma filha para o meu filho. Eu não tenho nenhum. Coloque este. Eu pego para ele. Eu te ajudo, selva. Como é isso? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu me chamei. Eu não sei. Isso. Meu Deus. Agora escurem. Furem, 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 atenção. Não, nós vamos ficar sem, entenderam? Não tirem isso. Enquanto não botarmos na água, entenderam? Nós vamos... Vamos ficar sem. Nós vamos sair dela. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Eu vou te ajudar. Pode prender em algum lugar. De onde você veio? Não, não, não toque nisso. Não toque nisso. Isso é um pedaço de próstico. Vai estar cruzado na minha cara. Me ajuda a tirar isso. Me ajuda. Não, 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 não toque nisso. Isso é meu vindo. Tiramos isso quando causarmos. Não mexa mais. Tudo vai acabar bem. Isso é meu vindo. Por favor. Isso é só uma vida. Vai saber isso. Acredite em mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tinha que fazer uma checagem detalhada primeiro. Precisamos voar com uma velocidade mínima para manter uma altitude que possa nos ajudar. Quer dizer que quero os corpos fora? É, me dê o Flávio. 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 Eu vou ficar falando com a comissária outra vez. Michelle! Michelle, pode me ouvir? Michelle, você está me ouvindo? Michelle, você está me ouvindo? Mimí, é Michelle! Mimí! Mimí! Tem resposta! O intercomunicador deve estar destruído por causa da fuselagem. É melhor evitar essas nuvens. Vamos passar ao lado. Suba o ponto nove e me dê flag cinco. Flag cinco! Porto Arturo, Texas, 968. Torre de Jefferson, aqui é Cessna 28 Juliet. Eu já estou avistando o campo, fazendo a aproximação final. Cessna 28 Juliet, captei o seu sinal. Agora está livre para aterrissagem na pista 29. Informo que há ventos fortes, 240 graus. 18 rajadas para 40 km por hora. O vento está realmente mudando. Quer mesmo enfrentar isso? Campo, Torre de Jefferson, Cessna 28 Juliet, sem problemas. Já passamos por isso centenas de vezes. Mas nunca aterrissou assim? Isso é uma verdadeira bagunça, querida. Essas traçadas são perigosas. Você tem que dominar o seu voo. Isso é sério, Mimí. Se não tiver firmeza, pode quebrar uma asa e cair. Olha, abaixa a asa direita durante o vento. Mantenha os planos baixos e a velocidade estável até conseguir tocar o chão. E mantenha nivelado. Na frente, mantenha o nariz abaixado. O narizillado está em busca! Mantenha o nariz abaixo! Mantenha nivelado. O nariz abaixo! Desliza na pista! O que é isso? 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 Será que você vai pesquisar? Ainda não usar algum co first. Não, vocês viram. Não, vocêara mów até hoje em dia. Torre de Maui, 243, por favor, repita, está sumindo. Chefe 1, aqui é a torre, informando sobre o 243. Passageiros a bordo, 89, comunicação interrompida. Sem avaliação precisa, tem algo em torno de 1.500 e 1.600 galões de combustível. Talvez ele consiga se livrar de alguns deles antes de aterrissar. Impossível, o 737 não está equipado para se livrar de combustível. Você está brincando. E a boa notícia é, o combustível está nas asas. Que maravilha. Vamos ficar de sobreaviso. Chefe 1, desligando. O que é que há, chefe? O avião vem carregado. Pelo menos 1.500 galões de combustível. 1.500? O que acontece se o avião se chocar contra o solo? Vai explodir e não temos como impedir. Quando estivermos aterrissados, quero que se abaixem até os joelhos e mantenham a cabeça para baixo, todos! Não! Quando estivermos aterrissados, abaixem-se até os joelhos e se mantenham abaixados! Como está o piloto? O quê? Quer dizer, o avião vai balançar muito. Tem muita fumaça vindo do motor direito. Será que ele está bem? Eu não sei. Bem, eu já fiz alguns voos. Talvez ele precise de ajuda. Está bem. Quando aterrissados, abaixem-se e abratem os joelhos. Mantenham-se e abaixados! Mantenham-se e abaixados! Mantenham-se e abaixados! koska, critiquem-se e abaixados! Mantenham-se e abaixados! Mantenham-se e RafaelArde! Mantenha-se e abaixo! Mantenham-se... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só o número 2 está funcionando. E nada bem. Está começando a piorar logo. Vamos, meu duchinho. Só mais alguns minutos. 243, Torre de Maui. Só para confirmação. Vocês precisam de ambulâncias, não é? Não perceberam o quanto. Torre Maui para 10243. Afirmativo. Quantos vocês acham que estão machucados? Eu não tenho a mínima ideia, mas vamos precisar de assistência. Não conseguimos comunicação com as comissárias e vamos precisar de ambulâncias quando aterrissarmos. Entendido, 243. Estamos providenciando. Espero que ele não tenha chamado apenas uma ambulância. Informe que o painel de instrumentos está pifado. Não podemos continuar voando desta maneira. Temos de aterrissar. Torre de Maui para 10243. Fique alerta. Estamos com problema no trem de aterrissagem. Nós vamos tentar pousar de barriga. Trem de aterrissagem bifada. Você quer que eu avise o Capali? Maldição. E ligue para o CFR. Diga que é possibilidade de explosão. Se houver fagulhas na pista, não vai sobrar ninguém. Deixa comigo. 243, se precisar de mais assistência, comunique. Torre de Maui para 10243. Precisamos de todo equipamento que dispuserem. O trem de aterrissagem do 243 parece que é isso. Você tem como ajudar nesse câmbio? Está brincando. Quando? Nos próximos dois minutos? Você fez o que pôde. Reze por um milagre, Weston. Já consigo ver aqui? E você? Sim, estou vendo. Vou dar um jeito de acionar os freios. E você tenta acionar os controles, Mimi. Está bem. Ainda estamos inclinados da esquerda para o centro. Dá para arrevescer? Estou tentando. É muito difícil com apenas o motor e todo esse vento contrário. O motor número dois continua esquentando. A situação em que estamos só podia dar nisso. Aeroporto Kahulu, evento 040 1.6. Fechando para 300, 100 km. Velocidade clara, 1.70. Inclinação para esquerda, continua. Tente o motor 1, vamos aterrissar por um contato visual. Acionar o FLEP 5. Temos que manter o FLEP 5. Mantenha em 170 nós e tente finalizar o resto do percurso pelo contato visual. Atenção. Começando. Atenção. Checando. Já. Vamos. Vamos, apareça. Paraná-se 243, ventos agora indo de 05.2.0. Atenção com os trens, luz verde, aterrissando. Os últimos itens sobre a checagem são sobre o tren de aterrissagem, SBF D15. Vamos ter que improvisar. Me dê um vetor de velocidade, FLEP 5. Não estão aqui. Veja a simetria da pista da trilha, posição de FLEP. Existe um jeito para isso. Achei. FLEP 1 para 15, fico para o FF 14 mais 30 agora. 40 mais 30, o que é isso? 1.53? Não, espera aí. O VF está em 05.21. 1.20. 2 mais 30, é 1.50.2. 1.50.2. Agora, pô. Temos que voltar para a 170 norte. Lá está ele. Lá está ele. Meu Deus, uma parte do teto foi arrancada. Espere aí. O tren de aterrissagem, dá para ver que o tren de aterrissagem está abaixado. Pegue o rádio e informe que o tren de aterrissagem está abaixado. A sorte está mudando. Paradares de 243, temos contato visual. O tren de pulso está abaixado. Repito, baixado. 243, nós recebemos. Está abaixado. Espero que a grande opressão. Paradares de 243, está vindo muito rápido. Qual a sua velocidade? Velocidade de 170 nós. 170 nós, são 321 quilômetros. Vão sair fora da pista. Não vão conseguir. Quero acionar em freqs 4, vai ajudar a diminuir a velocidade. Sim, mas só até tocarmos o chão. Certo. Nós estamos chegando. Agora, eu quero que vocês se abaixem e mantenham a cabeça entre os joelhos. Façam isso. Abrazem os joelhos e mantenham a cabeça para baixo. Abrazem a cabeça. Nós estamos chegando. Fiquem com a cabeça para baixo. Cuidado certo, mas a cabeça entre os joelhos. Abrazem a cabeça. Abrazem os joelhos e mantenham a cabeça. fecham-se. Fecham-se. Cade logo, vamos. Eu sou meu filho, eu me te amo. Abrazem-se. Mantenham a cabeça entre os joelhos. Abrazem os joelhos. Conham a cabeça para baixo. Abrazem a cabeça. Eu tenho a cabeça entre os joelhos. Abrazem os joelhos. Abrazem-se a todos. Abreus! 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 Acionando os freios do número 2, confirmando reversão sobre flex indo para 40. Onde você está, o aeroporto de Maui ainda está fechado. Onde você está, o aeroporto de Maui? Vamos passar pela porta dos passageiros e tratar de dar o fora daqui. Vamos passar pela porta dos passageiros. Vamos passar pela porta dos passageiros. Onde você está, o aeroporto de Maui? Eu sou o enfermeiro licenciado. Eu posso ajudar? Se acolhe em mim. Onde você está, o aeroporto de Maui? 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 O aeroporto de Maui? O aeroporto de Maui. O aeroporto de Maui é uma coisa... O aeroporto de Maui. O aeroporto de Maui é de inútil. Em energia ou a atalha do aeroporto de Maui. Mantenha a cama. Pronto. Cuidado, ela está muito ferida. Acho que podemos ir. Papai, nunca acreditaria nisso. Vamos. Vamos. Vamos, mamãe, é legal. Já estou indo. Vamos. 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 Mas, ACB, ela não aguentou. Com licença. Eu só quero te dar um aperto de mão. Capagdi, equipe de salvamento. Você fez um brilhante trabalho. Comandante, tem alguém querendo falar com você? Bob Shoah. E aí, meu herói. Eu vim aqui na Paradaise Despachos e Representações e não sei por que você é o centro das conversas. Como é que está indo? Passamos por uma situação difícil, mas já está tudo sob controle, PJ. É, eu ouvi dizer que você se saiu bem, apesar da idade avançada. Eu não estava sozinho lá em cima. Tinha uma ótima tripulação. E eles não chamavam de motoristas de ônibus. Olha, eu te vejo quando voltar. Talvez até pague o jantar que eu te devo. Tchau, cara. Tudo bem. A nossa equipe estará na torre e eu na ambulância, se precisar de alguma coisa. Olha aquilo. Como resultado de um esforço heróico de uma tripulação de bordo, o voo 243 terminou com apenas uma fatalidade. O capitão Robert Sean Steiner continua voando com o mesmo avião mostrado neste filme. A copiloto Madeleine Mimi Tompkins se tornou a primeira comandante a voar para a linha aérea mostrada neste filme. A aeromoça Michelle Honda casou-se e mudou-se para a mainland com suas filhas e continua voando para a linha aérea mostrada neste filme. A aeromoça Jane Sato Tompkins está se recuperando de seus ferimentos. Em memória de C.P. Depois de 13 meses de estudos sobre o acidente, no voo 243, a Transportadora Nacional de Salvamento concluiu que vários fatores, incluindo fadiga de material, contribuíram para o acidente. Por causa deste acidente, as companhias aéreas vêm fazendo importantes mudanças na operação e manutenção de todos os voos. E você o que achou dessa história? Ou melhor, desses fatos magníficos? Eu fico por aqui. Você ainda lembra da missão que falei no início? Vamos recordar? Primeiro, inscreva-se em nosso canal. Segundo, deixe o seu like. Terceiro, se desejar o seu like. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.